Solucionando uma dúvida aí que foi perguntada, como é que a gente faz para tirar essa barra de filtros aqui para que ela não fique aparecendo para os seus clientes ou visualizadores finais? Você clica aqui no nome do seu dashboard, aí você vem na engrenagem configurações, aí você tira essa opção aqui, mostrar barra de ferramenta, você arranca ela fora, aí pode voltar para o seu painel, que a parte da barra de filtros desaparece, tá bom? Uma pergunta que pode ser de mais pessoas, porém solucionada aí a questão, tá bom? Pessoal, desejo a vocês muito sucesso, até o próximo vídeo. Valeu!